O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais conversou hoje com jornalistas. O ministro destacou que as medidas econômicas do governo tomadas para enfrentar a crise mundial de 2008 vão ser mantidas neste ano para preservar o emprego e a renda da população. Nós temos no Brasil uma política de desoneração em vários setores, uma política de incentivo ao crédito, uma expansão dos empréstimos do BNDES com responsabilidade, uma expansão da atuação do Banco do Brasil, da Caixa, do BNB e do BASA. Ou seja, nós temos hoje esse desemprego baixo, não é por outro motivo. O ministro Ricardo Berzoini também destacou a necessidade de uma reforma política com consulta popular para aumentar o sentimento de representatividade e a participação de toda a sociedade brasileira. O ministro afirmou que a Secretaria de Relações Institucionais vai buscar ampliar o diálogo com o Congresso Nacional.